E vamos de Transformers 4 A Era da Instinção Age of Extinction Galvatron Voyager Class E esse foi comprado aqui no Brasil Por isso tem essa etiqueta horrorosa Estragando a caixa Ele vem aqui com essa ilustração Bem feinha também Curti ela não Na lateral não tem nada de mais E aqui atrás algumas informações Mais ilustrações E aqui tem em 3 idiomas Falando sobre o Galvatron Porque é a embalagem de exportação E aqui do lado nada Tem esse símbolo autobot Que está dentro de um cometa Que eu acho que é por causa da extinção Não entendi muito bem isso E aqui o sujeito fora da embalagem Dá uma olhada na aparência dele Eu vou dar um giro aqui Para você sentir como é que ele é de lado Ele é bem magricelo Se você olhar assim Essa mochila dele está meio desarrumada Olha como é que ele Ele tem esse mochilão E olhar aqui de costas Você tem noção Do tanto de coisa que ele tem pendurado atrás Mas enfim Deixa eu ir aqui de frente Que eu vou dar uma aproximada agora Para você ver A aparência O relaxo Que está essa figura Olha a cara dele Gente Podia ter um pouquinho mais de tinta Aí tem o peito dele Que é oco Aquele vazio Porque ele não tem mais a spark Não tem mais a centelha E de resto Ele tem até uma aplicação de tinta Mas é bem pouca Bem preguiçosa Assim Diria Parece aqueles brinquedos do Paraguai Réplicas baratas Mas enfim A articulação Ele tem a cabeça Vai para cima Vai para baixo Sim senhor Ele tem aqui a ombreira Também dá para fazer a suvaqueira dele Para fora Tem a rotação do braço O braço também vai para frente Vai para trás Ele tem o cotovelo aqui Que são duas articulações Muito bem Tem a rotação Já mostrei Aqui na perna Ele tem em cima Para os lados E ele tem a rotação Lá em cima Porque é assim Por dentro a rotação E o joelho dele Olha só O joelho dele É lá em cima É no alto da coxa Então quando flexiona Ele levanta um pouquinho a perna Ficou ridículo isso Mas enfim Eu quero mostrar a arma dele Que é esse canhão Dá um giro dele Aqui As mesmas cores dele Se encaixar assim É para fazer de conta Que é uma extensão Do braço dele É como se o braço dele Se alongasse Formando um canhão Mas também dá para tirar Aqui E encaixar de outro jeito Ele tem outro Outro cabo aqui E aí fica como um canhão Como uma arma mesmo Que ele segura Bom Esse é o único acessório Que ele tem Deixa ele aqui certinho Para tirar a medida E de altura Ele tem aproximadamente Dezessete centímetros Vou compará-lo aqui Com este Ironhide Que veio mostrar para ele O que é canhão De gente grande Aprende aí E até o meu Megatron Animated Veio aqui para mostrar O que é um canhão De respeito E mostrar a altura também Que eles são da mesma altura E agora com vocês O incrível funcionamento Deste canhão Quando aperta o botão Ele cospe O projétil Desse jeito Vamos falar de transformação Que é extremamente simples Tirar aquele de lado Porque tem que puxar Que Bom Tem que abaixar Essa placa Que é o teto Do caminhão E aí sim Puxando o resto Aventa essa sanfona Pois é É só acertar Essas laterais São as laterais Do caminhão Certo E encaixa aqui Com o teto Aqui a frente Aqui o para-choque Dianteiro E as rodas Eu só estou acertando Aqui para mostrar Uma coisa O caminhão Está quase todo Aí Dá para até Colocar por cima Das costas dele E dizer que ele está Com o caminhão Nas costas Que é fantasia de carnaval Ou ele está brincando De huffer Bom Enfim Vou tirar aqui E desencaixar as rodas Para transformar direito Então A cabeça dele Tem que empurrar Para trás Mas tem que empurrar Toda mesmo Ela é meio durinha Mas ela vai Ela vai E dá toda a volta Ficar no peito dele Aí aqui Junta a mão dele Contra o ombro E bem aqui no meio Sai um pedacinho Do tórax dele Aí a gente tem que girar A gente tem que girar Tudo lá para trás E colocar nas costas Vai ficar desse jeito Assim Fazer a mesma coisa Encaixar aqui O outro braço E nesse momento Um ombreiro Tem que ficar por cima Da outra Não importa qual Fique por cima É só para poder Ficar tudo acomodado Muito bem Está tudo lá atrás Então aí sim A gente joga o caminhão Assim por cima Para esconder Todas essas coisas E aqui Na roda Tem um encaixe Que vai onde estava O braço dele Aí é só Conhecer de ali De um lado De outro Olha aí Está quase pronto Então aqui As pernas Tem que fazer o seguinte Coloca o pé para frente E recolhe o calcanhar Para a sola do pé Mesma coisa do outro lado Aí tem que girar As pernas Uma contra a outra De forma que vai ficar Sola com sola E olha Tem um encaixe Mais ou menos Não gera o calcanhar dele Está vendo Muito bem Aí tem essa placa aqui Girando e encaixando Aqui na frente Do caminhão Vai revelar As rodas de trás Mesma coisa do outro lado Dá uma encaixadinha Da esse acabamento E é isso aí Está transformado Galvatron No seu modo Caminhão Fácil né E no modo veículo Este é Galvatron Como você pode reparar Não é a mesma decoração Não são as mesmas cores Que ele aparece no filme É um caminhão simpático Aqui embaixo Ele é bem baixinho Chegando no chão Deixa eu dar uma levantada E aqui Ele de lateral Ele é bacana Ele só não é igual ao filme Aqui ele tem dois tipos de Como é que é isso Escapamentos diferentes Olha Dá pra ver Várias partes robóticas Porque Não tiveram cuidado De tampar esses buracos Então ele está assim Em meia boca Ah O canhão dele Inclusive Dá pra deixar descansando aqui Ele não encaixa Isso não é uma forma oficial É a melhor forma Que tem de associar Porque se não Você pode colocar Aqui na capota Desse jeito Que é a sugestão Que está nas instruções Mas fica meio que ridícula Né Mas enfim Este é o Galvatron Vamos ver o tamanho dele Ele tem aproximadamente 16 Não Tem que acertar na frente 15 centímetros De comprimento Ele é um Voyager Relativamente pequeno Porque olha só Ele do lado Do Ironhide Que eu usei Agora há pouco Ele fica Bem desproporcional Né Dá pra ver Que o Ironhide Tem bem mais massa Do que ele E aqui Uma breve comparação Com outro caminho Que tem mais ou menos O tamanho dele Que é o meu Nemez Prime Classic Assim eles ficaram legais Né Um do lado do outro Esta foi A revisão de Galvatron Age of Extinction Eu sei que foi curta Mas não tem muito O que dizer De esse brinquedo Porque na minha avaliação Acho que deixou Muito a desejar Mas enfim Espero que você tenha Gostado do vídeo Volte sempre Na dinastiatransformers.net E olhe bem Nos olhos dele agora Porque você vai se perder No buraco Sem fim E vazio Que não tem uma alma Música 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 Legenda Adriana Zanotto